Vivemos tempos difíceis e estamos todas e todos convocados para fazer face a este tempo e às necessidades que hoje imperam. Temos que dar continuidade à produção agrícola para podermos garantir o abastecimento alimentar. Para isso, o Ministério da Agricultura conta com todas e com todos. Com os agricultores e conscientes do papel determinante que têm, criámos condições para que a sua liquidez nas suas empresas possam assegurar essa produção alimentar. Criámos condições para simplificar os procedimentos no âmbito do Programa de Desenvolvimento Rural, no PDR 2020, criámos condições para, já no início de abril, aumentar a liquidez fazendo adiantamentos até ao montante de 60 milhões de euros, mas também queremos dizer que nesta convocatória também o consumidor, aqueles e aquelas que estão em casa, tem uma responsabilidade. Comprar nos mercados locais, ajudar à produção nacional, garantindo assim que a agricultura não para.